Rapazes, a parada é o seguinte, oxe, calma, nossa, ele apareceu, o que é isso? Mano, conseguiu o CR7, pronto, acabou o vídeo, acabou, muito obrigado, tô brincando, não acabou ainda não, mas a gente zerou o FIFA no momento, quer dizer, pra mim, porque, mano, eu queria muito essa cartinha do Cristiano Ronaldo, do Testimon Draft, e a gente conseguiu agora um Cristiano Ronaldo aí, Rule Breaker, não esperava por isso, não esperava, 5 de fintas ali, dedicação alta, barra baixa na defesa, os atributos do CR7 aqui, a minha ideia desse vídeo era pegar a Icons, porque aí ele liberou no draft, né, tá aparecendo bastante, de preferência brasileiro, porque eu consegui o Pelé no vídeo retrasado e o Jairzinho no vídeo passado, aí eu fiquei pensando, será que vem o Ronaldinho Gaúcho, que tá rolando também aí, ia ser lindo, não conseguimos o Ronaldinho Gaúcho ainda, mas conseguimos o Cristiano Ronaldo, o Rule Breaker ali, que maravilhoso, e agora eu vou pegar o Quill aqui, e começamos bem demais, só falta o seu like, família, deixa o like, hein, ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein, novidades, vão aparecer, fiquem tranquilos, quer dizer, fiquem tranquilos, já fiquem antenados aí, a respeito da Copa do Mundo, tá, só dando uma dica aí. Antes, o anúncio do nosso grande patrocinador Blaze, pra quem não conhece, ajuda bastante o canal, e, manos, é o seguinte, a Blaze tem vários jogos onde você pode jogar e ganhar uma grana, mas é para maiores de 18 anos, vem comigo, dentre os jogos principais temos, Mines, Double, Crash, eu sempre jogo Mines, hoje vamos jogar o Crash, notem que estou com 3.649.78 reais, eu botei aqui a quantia de mil reais, e vamos botar começar o jogo, funciona assim, o gráfico tá subindo, se eu parar ele, agora eu vou ganhar, eu só não posso esperar ele quebrar, beleza, ó, tá subindo, nossa, queria dobrar meu valorzinho, mano, duas vezes, acho que já dá pra parar, né, rapaziada, mas, tô um pouquinho audacioso, um pouquinho mais, 3 vezes eu paro, bom, vou garantir, ganhei 3.130, agora, olha o meu total, 5.779.78, eu poderia ter continuado, tá rolando ainda o gráfico, ele não quebrou, quebrou agora em 6.02, então, foi uma boa ter tirado antes, não é mesmo? Bom, quem quiser participar do Blaze, entra na plataforma, faz sua conta, e é muito fácil pra você depositar aqui e começar a usar o seu dinheiro, tá, tem diversas maneiras, tem cartão de crédito, boleto bancário, e tem até PIX, pra deixar bem fácil pra todo mundo, e se você usar esse cupom aqui, ó, LUKE, uma parceria incrível que a gente tem com o Blaze, você vai ganhar um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito, então, fica ligado nessa oportunidade aqui, ó, pra usar o cupom, mano, é uma parceria bem legal que a gente tem com eles, então, aproveita isso aí, vamos lá, vamos embora, aqui, ó, vou pegar o brasileiro, mano, vai ser o Messias, esquece, tá, agora de meio campo central, será que tem algum icon interessante, MC, pra aparecer aqui? Não veio, como a gente tá com o Cristiano Ronaldo lá na frente, eu vou dar foco pros jogadores portugueses, que me ajudaria, ou o Premier League, né, é separado, ó, ele ficaria já com dois de entrosamento ali, se eu botar o Rubem Neves, então, vou botar o Rubem Neves, nem botei o Kovatiti, não, cria icon, icon, hum, mas veio icon, mas aí, mano, De Bruyne, calma que tem De Bruyne aqui, já conseguimos três com o CR7, então, se a gente olhar agora, ó, ele ganha um bust muito bom na velocidade, aceleração e pique, finalização e também no físico, deve ficar bem monstro ele com esse bustzinho. Tem gente que me falou, Lucas, nem é tão importante o entrosamento nesse FIFA, comparando com o FIFA passado e os outros. Eu concordo, tá, eu concordo, porque no outro FIFA, se você fazer um entrosamento muito ruim, e os jogadores perdiam atributos, nesse FIFA, não, eles só ganham. Então, se você não faz um entrosamento bom, eles ficam como estão, eles não perdem aqui atributos, né, porém, se você consegue dar o bust pra eles, é melhor ainda, tá ligado? Então, por isso que eu sempre tento dar o bustzinho neles ali, porque na hora da partida pode fazer a diferença. Vou pegar agora esse cara aqui, ó, o Hallgate. Peguei o KPMB ali, né, poderia ter pego em outro jogador, nem olhei. Opa, opa, tá parecendo muito cara bom, mano. Que isso? Bonucci, Hallbreaker, temos o Akanji aqui também. Olha que cartinha boa do Akanji. Tem o Godfrey. Tem o Ricardo Carvalho, que também é bem interessante, bem interessante mesmo. E agora, manos? Eu vou testar o Godfrey aqui, mano, só pra testar ele mesmo. Por isso que eu botei ele aqui. Agora vamos pra cá. Seria interessante pegar um da posição mesmo, né? Eu vou pegar, acho que esse Danfrey aqui, mano. O Danilão não vai dar entrosamento nenhum. É, eu vou pegar o holandês e vamos lá pro lado esquerdo. Cara, empolgante esse time aqui, hein? Pô, aqui na esquerda só apareceu o Gozins aqui e aí me quebra, né, mano? Me quebra e me quebra muito. Eu vou botar o mesmo errado aqui, né, fora da posição, no caso. Vamos deixar o Hernandes, que ele é muito bom. E no gol... Ah, e não, né, Doniê? Tem que ajudar aqui no gol. Bora botar o Neto, que vai já dar três pontinhos de entrosamento pra ele. Então a gente tem o nosso time titular com algumas cartinhas bem épicas, como, por exemplo, esse De Bruyne 92, quero muito testar. E principalmente Cristiano Ronaldo, esse Godfrey aqui também que tá chamativo. Bora pro banco de reserva. Só apareceu o Seedorf até o momento, hein? Hum, vou pegar o Martínez aqui. Deixa eu trocar aqui, fazer uma troca de goleiro. Boa. Poderia aparecer mais um iconzinho. Maguire. Galera, todo respeito e reverência pro nosso Golt Maguire brabo. Inclusive, vou escolher ele, tá? Vou botar ele pra jogar. É isso mesmo, Maguire vem pro jogo. Pera aí, vou tirar o Kipembe, eu acho. É, vamos tirar o Kipembe ali. O Maguire no jogo, hein? Esquece. É, agora o Maguire perdeu a vaga. Porque apareceu o Diego Carlos, eu já testei o Diego Carlos, ele é muito bom. Só que, na verdade, eu vou tirar o Rogate. Então deixa, por enquanto, o Golt no meio da zaga, quebrando tudo. Aqui, rapaziada. Deixa eu pegar aqui o cara do Arsenal mesmo. Pô, será que não vai vir nenhum icon? Hum, Oscarzinho. Cara, poderia aparecer mais um iconzinho na ponta direita, né? Pode ser até o Jairzinho de novo. Rashford aqui. Porque, olha lá, a gente tá aquele, o Messias lá na direita, né? Não que ele seja ruim, ele é bom na vida real. Mas aqui, mano, não vai ajudar tanto. Então vamos aqui pra essa reta final, torcendo, família, torcendo que apareça aí um icon na ponta direita de preferência. Beleza, veio pontas, mas nada que vai ajudar a gente. Vou pegar o Ansu Fati. Bora, Doni aí. Ponta direita. Ponta. Pelé, esquece. Mano, quem assistiu o vídeo retrasado sabe do que esse homem é capaz. Deixa o Pelé aqui. Uma dessa a gente bota ele na ponta direita. Não de início. Sancho. Pô, Sancho, ponta esquerda, tá. Cara, mas ainda precisa de um ponta direita. Precisa de um ponta direita. Ponta direita, ponta direita. Só vem ponta esquerda, mano. Agora, Doni aí, vai. Ponta direita, ponta direita. Pô, não teve jeito, mano. Não veio um ponta direita decente. Não veio um ponta direita aqui, mano. Mas a gente tem o Pelé, né? Pelézinho aqui. Deixa eu arrumar aqui, mano. Vou botar o Pelé. Eu acho que vou fazer o seguinte, hein. A gente vai pro jogo e aí no início da partida eu vou tirar o Messias e vou botar o Pelé lá naquela ponta lá. O Pelé vai fazer a boa pra gente nessa ponta lá, mano. E esquece, né? Vamos ver se a gente consegue também um pouquinho mais de entrosamento com o treinador. Mas olhando geral, só o lateral direito que não tá ganhando entrosamento, nem o lateral esquerdo. Na verdade, só não. Os dois, né? O resto tá de boa. Ah, tá. O ponta direita também só tá com um risquinho ali. Vamos pro treinador aqui. Opa, treinador português. Não vai ajudar. Esse aqui ajudou com dois pontinhos, ó. É uma boa. É, vai ser o estropo aqui mesmo, mano. Tá aí o resumo do Ultimate Draft com o Pelé, De Bruyne e Hernandes. E temos o Cristiano Ronaldo, o Hallbreaker, que promete, né? E vamos pro jogo. Ó o time dele, manos. Não tem nenhum ícone no time titular. Não sei se tá na reserva, mas a defesa dele tá boa, hein? Os laterais. Vou fazer o seguinte, já vamos botar o Pelé agora, tá? Pelé vai ter que entrar. Opa, quase fui no lugar errado. Tô emocionado aqui com o Pelé na mão. Pronto. O cara já começou virando o jogo. Esqueci de mudar a bola, vocês acreditam? Todo jogo eu falo que eu vou mudar a bola. Ó o Cris, ó o Cris. Ó o Cris, ó. Aqui, ó. Vai. Uh! Começamos bem. Começamos bem. Cristiano Ronaldo já fez a boa e o Neves apareceu ali pra fazer o gol. Aquele entrosamento português, tá? A galera de Portugal, ó. Beijo pra vocês. Entrosamento português. Já entrou o Pelé. Bola aqui na ponta. Tentando o Cris. Ah, não. Eu tentei fazer golaço, mas eu imaginava que pelo menos ele ia acertar o chute, né, mano? Linda roubada agora. Ai, catou. De Bruyne aqui. Cadê o Cristiano, mano? Tá lá no meio da área. Vamos ver se a gente consegue mandar nele. Nossa, que paulada, mano. De novo ele vai tentar... Bora. Fez a finta. Oh! Godfrey. Salvando a gente. Bora. Não. Boa, a zaga tá bem postadinha. Cortou bem o passe. Tá impedido não, hein. Ai, não. Eu errei. Era pra ter dado aquela roladinha pro lado, mano. Pelé já ajudando. Mas qual o Pelé, mano? Como ele tá monstro nesse FIFA, cara. Como eu tô feliz de ver o Pelé monstrão nesse FIFA. Linda. Escapou. Uh... Aí ele não perde. Cristiano Ronaldo. Bravo não é pouco. Que golaço, mano. Ah, mano. Nosso adversário acabou desistindo. Tudo bem. Vamos achar outro aqui. Vamos lá, hein. Acabei esquecendo de pedir aqui a opção do pause pra botar o Pelé. Vamos confiar no Messias nesse início aqui, rapaziada. Cheguei. Ai, deixa eu passar. Boa, voltou pra ele. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar. O que a gente pode esperar é... A bola chegou pro cara. Nossa senhora, mano. Aquele sufoco inicial, né. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Escalado confirmado. Tipo da casa. De olho. Pelé. Olha o Pelé. Contra-ataque perfeito, mano. Perfeito. Acabou de entrar. Encostou na bola, fez o gol. Olha o Pelé como escapou, mano. Olha o Cris no meio. Cristiano no meio de dois. Que isso. De novo o Pelézinho escapando bem. Olha o Pelé. Que isso, mano. O maluco é muito brabo, velho. O chute foi horrível, mas toda jogada que ele fez é um absurdo. A bola é perigosa. Ô, meu goleiro. Tá maluco. Era pegar de primeira desde o início, né. A gente tá meio que preso na marcação dele, mano. Agora escapamos. Bate cruzado. Uh, golaço. Três dedos na bola. Perfeito. Na hora que a gente conseguiu sair da marcação ali dele alta. Adeus. Rubem Neves. Bom, vamos pro intervalo. O time tá bem, mano. Tá marcando bem demais. Bora pro segundo tempo. Boa jogada. Ó o Quill. Nossa. Não. Como que não entrou, velho? Merecia muito essa jogada do Quill. Ah, que sacanagem. Como que o Guilherme pegou essa bola? Na moral. Vocês viram, mano. O que que foi isso? Boa jogada. Agora, faz o gol. Nossa, a cabeçada dele. Como? Agora eu vou tomar. Não, porque ele foi lerdo na jogada. Mas eu deveria ter tomado, porque eu viajei demais. Faz o gol, filhão. Ai, catou de novo. Bora lá. Vamos ver. Vamos tentar fazer aqui com o 7-7. Uh, quase. Não foi o 7-7, mas quase. Olha o Cris. Ai, catou de novo. Tá pegando tudo. Vamos tentar bater mais aqui assim na bola. Vamos ver se vai dar certo essa cobrança. Ah, não. Muito fechado. Olha o De Bruyne. Ah, mano. Vai catar todos assim em outro lugar. Tá pegando tudo esse goleiro, velho. Ah, mal cobrado agora. Bora, Cris. Bora. Outro na frente. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Agora vai. Ninguém segura o homem. Três. Três. Que arrancada sensacional. Cristiano. Cartinha dele tá boa, mas... Aí, ó. Já roubou. Vai deixar o homem jogar. Queria fazer golaço agora, né, Fih? Já tá 3x0, né, gente? Aí pode descontar aí pra gente tentar fazer uns golaços. Queria driblar ali, mas não deu. Chegou. Olha lá. Vai de novo. Não existe, não. Protege aqui a zaga. Boa. Nossa, marcação. Tá. Mano. Impecável. Essa zaga aqui fechou muito bem. CR7. De novo. Vai. Vai. Corre, filho. Tá esperando o quê? Recebeu o Kiwell. Rubem Neves pediu. Olha o Rubem Neves. Que isso. Que golaço. Eu pedi que ia dar um fake shot. O cara foi secar. 4. Que jogada linda. Olha o Cris. Tentar de fora da área. Deu espaço. Deu espaço. A gente tenta. Escanteio. Ah, cobri mal os últimos cantei. Olha o cara, mano. Toma, então. Pronto. Fake. Fake shot não, né? Power shot. Power shot. Toma. No outro lance que eu fiz o golaço com o Rubem Neves, eu não sei se eu falei fake shot ou power shot. Mas era o certo é power shot. Se eu falei errado, se eu falei errado, perdão pelo vacilo, mano. Do que eu fico concentrado jogando e falando, aí acabo confundindo tudo. Boa bola. Opa. Foi falta, né? Seu juiz. O cara já perdeu aqui a cabeça. Ó, tá tentando chegar na maldade. Mais um. Mano. 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 CR7 destruindo, velho. Destruindo. 6 a 0. 6 a 0, mano. Draft. Perfeito. Draft perfeito. Consegui a cartinha que eu tava sonhando. Juntei ela com o Pelé ainda. E uma goleada dessa. Perfeito. Acaba a partida. Podemos ir embora felizes agora, hein? Cristiano Ronaldo testado e aprovado junto com o Pelézinho. Ficou sensacional. E o nosso gol, o time Maguire, lá atrás, protegendo tudo. Incrível, mano. Incrível. Espero que vocês tenham curtido esse draft aí também, tá? Deixa o seu likezão. Vamos aproveitar esse momento bom de draft. É início de FIFA 23. Mas já tá rolando o I. Com outras cartinhas especiais. Já tá animadinho o draft, pô. Já começou animadinho. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.